Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e a aula de hoje vai ser de ciências. O meu nome é Graciele. Então vamos lá. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre o universo, a Via Láctea, as estrelas, planetas, os movimentos de rotação e translação da Terra. Vamos estar aprendendo sobre satélite, o movimento da Lua e alguns outros corpos celestes, como asteróides, cometas e meteoros. Então o universo é definido como um conjunto de matéria e de energia que existe no espaço e a totalidade do espaço e do tempo. Então no universo nós vamos encontrar astros, corpos celestes, astros que são luminosos e astros que são iluminados. Os luminosos, a gente pode ver as estrelas, a gente pode ver o Sol que é uma estrela. Os luminosos, os iluminados são a Lua, os planetas e outros que nós vamos ver no decorrer da aula. Então aqui a gente tem nessa imagem aqui uma figura onde aqui está o Sol e alguns planetas, asteroides. E vamos mais para frente. Aqui nós temos a foto de algumas galáxias e a principal galáxia para nós, que é a Via Láctea, que é onde está todo o Sistema Solar, incluindo o planeta Terra. O universo é composto por várias galáxias. E para nós o que mais interessa é a Via Láctea, onde nós habitamos. E dependendo da galáxia, ela pode aprender em vários formatos, como nós podemos ver aqui em algumas fotos. Então falando um pouquinho sobre os astros que existem no universo, vamos começar pelas estrelas, que são corpos celestes que emitem calor. São corpos celestes que possuem luz própria devido a altas temperaturas que existem no seu interior. As estrelas, elas podem se apresentar individual, ou elas podem andar em grupo, ou então elas podem formar constelações, que é formado por várias estrelas. E um fato curioso, quando a gente olha uma estrela, a gente capta a luz que ela lançou para o espaço. E essa luz, ela está em uma forma de energia que possui uma velocidade incrivelmente rápida. A velocidade dessa luz que a estrela lança é em cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Poxa, muito rápido, não é? Pois é. Mas só que nós estamos bem distante das estrelas. Uma distância, assim, no mínimo de 40 trilhões de quilômetros. Nossa, distante mesmo. Então, até essa luz que ela emitiu para o espaço chegar até aqui a nós, pode demorar até aproximadamente cerca de 4 anos. Então, eu entendo o quê? Que quando uma estrela lança a luz, eu só vou enxergar, eu só vou conseguir captar essa luz 4 anos depois. Entenderam? Pois é. É bem interessante isso, bem legal. Às vezes, as estrelas, a gente está olhando a luz de uma estrela, sendo que ela já nem existe mais. Ela já pode ter desaparecido, as energias dela já podem ter sumido há muito tempo atrás, uns 2 ou 3 anos, e a gente ainda continua vendo o brilho dela. Então, outra coisa interessante da estrela é aqui, é o Sol, né? Que é a maior estrela. É a estrela que está mais próximo do nosso planeta. É toda a nossa fonte de energia, a maior parte da fonte de energia que nós temos hoje aqui na Terra vem do Sol, e o fato interessante é que se não fosse essa energia que a gente recebe do Sol, nós não existiríamos. Isso mesmo. Por quê? As plantinhas, elas são responsáveis por produzir sua própria alimentação. E ela faz isso através de um processo chamado de fotossíntese. Nós vamos estar estudando posteriormente como é que ocorre esse processo de fotossíntese. Mas em síntese, quando as plantas realizam fotossíntese, elas conseguem capturar a energia do Sol, né? E mais alguns compostos, como água e gás carbônico, ela produz carboidratos, compostos orgânicos essenciais para ela e para nós, além de produzir também oxigênio, pelo qual sem ele nós não poderíamos viver, não é mesmo? Então, o oxigênio serve para nós e também para as próprias plantinhas. Então, continuando aí sobre os astros, o planeta, que não possui luz própria, ele é um astro iluminado, o sistema solar, ele é composto por oito planetas. E eles ficam nessa ordem aqui, ó. Primeiro é Mercúrio, depois é Vênus, Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Tem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E como é que eu faço para gravar todos esses planetas e a ordem que eles estão? Tem uma frase que é muito legal e que vocês não vão esquecer mais a ordem. A frase é minha vó, traga meu jantar, sopa, uva e nozes. Entenderam? Então, se a gente pegar as iniciais de cada palavra dessa frase, a gente vai ter Minha, Mercúrio, que é M, vó, eu pego o V, é Vênus, traga, Terra, é meu, é Marte, jantar, o J que é de Júpiter, Saturno, que é da sopa, uva, que eu vou pegar o U, vai se tornar, é Urano, e nozes, que é de Netuno, entendeu? Então, minha vó, traga meu jantar, sopa, uva e nozes. Vocês não vão mais esquecer a ordem em que estão esses planetas. Algo interessante também é que eles são considerados, metade deles são considerados rochosos, que são os primeiros planetas, né, que é a Terra, é um considerado planeta rochoso, Marte, Mercúrio e Vênus. E os demais planetas são considerados gasosos. Os planetas rochosos, eles são constituídos por, a superfície dele é constituída por um material bem rígido, como rocha e solo. Já os demais planetas, eles são constituídos mesmo por gases. Então, a localização da Terra. Como eu já havia falado, a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. E todos esses planetas que eu falei, que são considerados rochosos, eles são considerados os planetas internos. E os demais planetas gasosos são considerados planetas externos. Aqui dá pra ver, de uma maneira bem nítida, os planetas internos, que estão aqui mais próximos do Sol. E aqui estão os planetas externos, tá? Então, esses planetas, eles ficam fazendo movimento ao redor do Sol. Aqui, ó. Os planetas que estão mais próximos, é lógico que vai fazer uma volta em menos tempo. Como a Terra. A Terra, essa volta que ele faz ao redor do Sol, dura cerca de 365 dias e 6 horas. Porém, os planetas que estão mais distantes, como Júpiter, né? Ou demais planetas, alguns desses demoram até 200 anos para dar a volta ao Sol. Pense aí. Então, comparado com a planeta Terra, dá a volta bem mais rápido, né? Por estar mais próximo. E esse percurso, esse caminho que ele faz ao redor do Sol, é chamado de órbita. Continuando. Então, esse movimento que a Terra e os demais planetas fazem ao redor do Sol, é chamado de movimento de translação. No entanto, além do movimento de translação, a Terra faz um outro tipo de movimento. Que é o movimento de rotação. Que é o movimento que ele faz, girando em torno do seu próprio eixo, no sentido anti-horário. Então, como consequência desse movimento, nós temos os dias e a noite. Por quê? Esse movimento dura um período de 24 horas. E aí, aqui nós podemos perceber, nessa imagem, que parte do planeta, quando está virado para o Sol, faz com que seja o dia. E o do lado de cá, fica a noite. Quando o do lado de cá vira em direção ao Sol, é o dia. E o do lado de cá, fica a noite. Então, movimento de translação. Nós temos as estações do ano, que nós vamos aprender, e o ano pi-sexto. Já o movimento de rotação, a gente tem como consequência os dias e a noite. Falando um pouquinho agora sobre as estações do ano, que é consequência desse movimento que a Terra faz em torno do Sol, esse movimento faz com que o Sol incida em diferentes partes do planeta Terra. E isso faz com que, dependendo do local onde o planeta Terra esteja, parte da energia, parte da luz solar, vai ser mais intenso no hemisfério sul, enquanto que no hemisfério norte vai ter menos energia. Quando isso ocorre, esses dias em que o Sol está batendo mais no hemisfério sul, a gente fala que é o sortiço de verão, que geralmente inicia em 21 de dezembro. Algum tempo depois, geralmente três meses depois em que o planeta Terra vem caminhando aqui, ao redor do Sol, vai chegar aqui a um ponto em que o Sol vai incidir em quase totalidade da Terra. Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, vai receber as radiações. E aí, esses dias em que o planeta Terra está recebendo essa radiação, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, nós temos que os dias são equinócios de outono, que geralmente começa no dia 23 de março. Conforme o planeta for se movimentando, quando chega aqui, mais ou menos aqui, cerca de três meses aproximadamente, lá para dia 21 de junho, nós entramos no sortiço de inverno, que é o contrário do que ocorre aqui. Aqui, nesses dias, o hemisfério norte vai estar recebendo mais energia solar, o hemisfério sul vai estar recebendo menos. E o que ajuda também a essa distribuição da energia solar é essa inclinação de 23,5 graus que a Terra tem, que faz com que o Sol, a energia do Sol seja distribuída conforme as estações no planeta Terra. Aqui, nós já teremos os equinócios de primavera, que inicia a partir do dia 23 de setembro. Quando termina os três meses, inicia de novo o movimento de translação e, consequentemente, as estações do ano. Agora, falando um pouco do satélite, o principal satélite que nós temos aqui ao redor do planeta Terra é a Lua, né? Isso porque ele é considerado um satélite, porque ele fica girando ao redor da Terra. Terra, ele é um astro iluminado, ele não tem luz própria. E o mesmo movimento que a Terra faz ao redor do Sol, essa Lua, a Lua faz ao redor da Terra. E aí, esse movimento faz com que ocorra a eclipse. Existem dois tipos de eclipse. Eclipse lunar e eclipse solar. Eclipse lunar é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Quando isso ocorre, a Terra, a sombra da Terra é projetada na Lua. Eclipse solar é a Lua que fica entre o Sol e a Terra. E aqui, a gente tem uma imagem de um eclipse solar, onde a Lua está na frente do Sol. Aqui, nós temos a imagem de eclipse lunar, em que a Terra está entre a Lua e o Sol. A Lua também apresenta movimentos, além daquele que eu já falei, ao redor da Terra. O movimento que a Lua faz ao redor da Terra é chamado de movimento de revolução. No entanto, a Lua também apresenta movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo. Além do movimento de rotação, tem o movimento também de translação. Então, como a Lua fica acompanhando a Terra o tempo todo, quando a Terra está girando ao redor do Sol, a Lua também está acompanhando ali a Terra. E esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra é que vai definir também o formato em que nós conseguimos visualizá-lo. Aqui tem uma imagem que a gente pode ver de maneira bem definida as estações da Lua. Quem é que nunca viu Lua cheia, Lua nova, Lua miguante? O que define esse formato da Lua? Vamos entender. Como a Lua fica girando ao redor da Terra, no momento em que a Lua está mais próxima do Sol, essa parte aqui a gente não consegue visualizar. A gente não consegue visualizar a parte em que a Lua está sendo iluminada. A gente, quando a Lua está nesta posição, a gente vê a Lua assim. E aí nós falamos que a Lua é nova. Conforme a Lua for se afastando do Sol, aqui ela entra na parte de Lua crescente. Aqui a gente já consegue visualizar a parte em que o Sol está iluminando a Lua, que é essa partezinha aqui. Quando a gente olha para o céu, ela se apresenta neste formato, que é a Lua crescente. No momento em que a Lua está mais afastada do Sol, é o momento de Lua cheia. O Sol está incidindo aqui e a gente consegue visualizar. E a gente vê aquela Lua cheia e bonita, não é mesmo? Conforme ela for retornando, se aproximando do Sol, ela vai se tornando minguante. Porque a incidência aqui vai diminuindo. Então é por isso que nós olhamos para o céu e visualizamos vários formatos da Lua. Além da Lua, das estrelas, dos planetas, tem outros corpos celestes também, que são menores, como os cometas. Os cometas são considerados pedras de gelo, são fragmentos formados por gelo e por poeiras cósmicas, que ficam também girando ao redor do Sol. Temos também os asteroides, que são corpos celestes menores do que a Lua, que é formado também por material rochosos, que fica também girando ao redor do Sol. Temos também o meteoro, que é equiparado a um grão de areia. E ele é resultante de pedaços de asteroides ou até mesmo meteoritos, que faz com que eles apareçam no céu como uma flecha de luz, a conhecida estrela cadente, quando a gente vê no Sol. No céu, que na verdade é um meteoro. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o Universo, sobre todos os corpos que existem no Universo, o Sistema Solar, que vocês tenham conhecimento de que nós estamos em uma galáxia, chamada Via Láctea. Nessa galáxia, existe o Sistema Solar, onde o Sol é a maior estrela, e ao redor desse Sol temos oito planetas girando ao redor desse Sol. O planeta Terra faz parte do terceiro planeta mais próximo do Sol. Outra coisa importante é que o planeta Terra possui um satélite que fica girando ao redor dele o tempo todo, ali apresentando também outros tipos de movimentos, falando das estrelas também, que são corpos celestes, que possuem luz próprias, e os demais corpos celestes, como os asteroides, os meteoros, e os cometas. Espero que vocês tenham entendido, e a gente se encontra na próxima aula. Aqui estão as referências, e muito obrigada. Tchau.